Para levar a sua startup para o exterior, existem três passos. O primeiro é fazer uma análise para montar a sua estratégia. Antes de começar a levar a sua empresa para outro país, é importante levar em conta a visão, os valores e o modelo de negócio da empresa. O segundo passo é conhecer o mercado, entender a melhor forma de atuar nesse mercado. É preciso avaliar os parceiros, conhecer os concorrentes, entender melhor a estrutura de preços, fornecedores. O terceiro ponto é operacionalizar a internacionalização, ou seja, é fazer acontecer na prática. Nesse processo, você pode contar com o apoio da Apex Brasil. A agência possui metodologia internacional, que ajuda a empresa a criar um plano de expansão. A Apex Brasil oferece cursos de estratégia, marketing, webinars temáticos sobre países, tudo isso visando a sua expansão internacional. Levamos você para feiras internacionais, como o Web Summit, o Viva Technology e a JITX em Dubai. Inscreva-se no canal da Apex Brasil para ver mais episódios do Apex Explica. E aproveite, é claro, para curtir e comentar e compartilhar as nossas publicações. A gente se vê!